Inversão fatiando pra área, a zaga consegue fazer o corte, Rairo passa, testinha, cruzou a meia altura Rairo desce pela ponta esquerda, cruzamento pra trás, bola fechada, Josué, cruzamento, a bola bate num, bate no outro Na área do Pacajus, levantamento, afasta de cabeça, pode ser o primeiro gol do campeonato Bola curta demais, a zaga corta, do Paraíba, vai pedalar, tocou mais atrás, chute pro gol, bola fora É um prejuízo sempre aqui pro Calcaia Bola aberta na área, cruzamento do Iurita, o primeiro gol do estadual, cruzamento fechado, falta de ataque Vem bola na área da equipe do Calcaia, o Pacajus tentando marcar o primeiro gol Gol, gol, o Paraíba cruzou, a bola sobrou, Santos Bater, tocou de lado, o Wilker passa pela ponta, o chute pro gol, espalha Bola lançada, Santos bate pro gol, ela desvia na marcação e cai na ponta direita Zé Augusto cruza, o Edson que faz a defesa Já já você completa Jorge, porque o Calcaia desce, a defesa foi feita Escanteio do Paraíba, cruzou, afasta a zaga da equipe do Pacajus Dentro da área, traz pra perna esquerda, faz o giro, porta dele fechada Mesmo assim ele conseguiu, do torcedor do Calcaia Autorizar a cobrança Pelo meio, toque de lado, olha o Edson, olha o Edson Tá certo que ele está de área, pode bater, tocou pra trás Sobrou o Linco, bate em cima da marcação Expectativa do segundo gol do Pacajus, cruzamento, afasta a defesa da equipe O Calcaia tem uma falta, cobrada direto, Cris, no centro do gol, faz a defesa Cairo achando o Linco na área, pra trás, tocou o Canga Bateu pro gol, mas sim Misa 19, o Bravo, na área, pode bater, pra trás, o chute Pro gol Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram Acesse twitter.com barra FC Futebol Instagram.com barra FC Oficial Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com barra FC Futebol Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com barra FC Futebol